E aí, mané, eu cheguei quebrando tudo, e sim, eu cheguei gritando, foi pra deixar você surto Jorien, é a carretinha das piranhas, tem que respeitar, é a equipe abalação que chegou pra comandar Alô, Diego, mostra pra eles como é que se faz, alô, mulher rada, vem, vem, vem se envolver com a carretinha das piranhas A carretinha das piranhas acabou de chegar, o Diego tá no comando, vocês tem que respeitar O Diego tá no comando, vocês tem que respeitar Mané, eu cheguei quebrando tudo, e aí, mané, eu cheguei quebrando tudo, e aí, mané, eu cheguei quebrando tudo Vai mexer na bunda, não recebo tudo, e aí, vai mexer na bunda, não recebo tudo Acabou de chegar, o Diego tá no comando, vocês tem que respeitar A equipe abalação, tira a onda na moral, só pra gesto cabuloso, concorre se afasta mal O pai, quem faz é ela, pode vir se envolver, carretinha das piranhas é que faz enlouquecer Carretinha das piranhas é que te faz enlouquecer Toma, ei, mané, eu cheguei quebrando tudo Toma, toma, ei, mané, eu cheguei quebrando tudo Vai mexer na bunda, não recebo tudo Vai mexer na bunda, não recebo tudo Toma, 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 toma Vim pirar de copão na mão, balança o rabetão, carretinha das piranha é a nova sensação De copão na mão, balança o rabetão Carretinha da piranha é a nova sensação Didi, Pablo, MG, MC, Douglas, MG Carretinha da piranha fazendo acontecer Isso nem é toma, é a carretinha da piranha Tem que refeitar Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma